Não fala mais nada, pai. O que você pensou que a minha mãe veio fazer aqui e me disse? Eu sei. Não precisa falar. Pensou que ela estivesse vindo pra te pedir desculpa? Pra dizer que iria voltar com você? Não foi isso que você pensou? Mas que porcaria de amor é esse, pai? Quando é que você vai acordar? Quando é que você vai ver que a minha mãe não vai voltar? Nunca? Você quer saber mesmo o que ela veio fazer aqui? Quer? Eu veio pedir pra eu voltar a morar com ela na casa dos meus avós Porque lá todos eles acham que você não sabe quando é de mim direito Deu pra entender agora? Ela não veio aqui pedir pra você voltar Eu só disse pra ela que eu só quero continuar morando com você Porque você é o pai mais legal do mundo Só que eu não gosto de te ver assim Meu Deus, quando é que você vai abrir teus olhos?